E aí, galera, beleza? Aqui quem falou é a Nubie trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e nesse vídeo, rapaziada, eu vou estar passando umas dicas avançadas aqui pra vocês, beleza? Deixa aquele like no vídeo pra melhor distribuição dele e bora começar aqui a passar umas dicas. Ao decorrer da partida, eu não tenho mais dicas aqui no papel, eu vou estar passando pra vocês ao decorrer da partida, beleza? Aproveitar que a partida já começou, vamos tentar virar essa partida aqui 4x0, acho que seria bem interessante. Ah, o cara apareceu aqui, vou morrer. Boa, toma. Ó, rapaziada, pre-fire. Ó, só o cara do teu lado você foca bem em mim, cara. Aí, tudo bom? O cara do teu lado você foca bem em mim, mano. Ah, tem cara aqui, ó. Tem cara nas costas também. Vamos ter essa noçãozinha de jogo, rapaziada. Vamos dar strafe, ó, o cara lá. Ó, o pre-fire vindo, ó. Pre-fire é bom, rapaziada. Só tem aquele cara vivo, na verdade. Vamos pegar uma mirinha aqui, que eu prefiro jogar de mirinha. E vamos levar aquele cara. Ó, rapaziada, vou ficar cravado, ó. Vou tentar ser mais esperto que ele. Boa. O cara garantiu ainda. E o cara lá joga bem, deu pre-fire e tudo mais. Mas vamos tentar virar essa partida, rapaziada. Uma dica também que eu quero passar pra vocês aqui, aproveitando. É sobre o modo agachado, beleza, rapaziada? Se vocês jogam aí no modo alternar, deixem segurar, beleza? Porque alternar vai muito rápido, assim, ó. Você até perde controle na hora de atirar, beleza? Então deixa eu segurar que ele vai dar aquela leve agachadinha suave, beleza? Facilitando a controlada de spray de vocês. Fazer uma banca ali por cima. Boa, levamos três aqui. Opa, destrafe. O cara morreu aqui da onde, mano. Ó, tem cara aqui embaixo, ó. Quase que eu entreguei minha posição. Mas eu já tava esperto. Por quê, rapaziada? Eu vi o cara aqui embaixo, beleza? Eu não sabia que ele tava aqui. Coloquei o modo... De áudio. Já repasso o nome certinho pra vocês. Só deixa eu fazer o plant aqui. E tentar virar essa partida aqui. Ó, apesar da dica, sempre ficar aqui no palácio, padrão. Esse cara acho que tava lá na casinha. Vamos jogar H aí pra cima dele. Vai que leva. Trocado de posição, rapaziada. Vamos... Aí, ó. Eu ia trocar de posição porque eu ia ficar aqui. O cara nunca ia esperar que eu ia estar aqui, rapaziada. Então é uma posição boa aqui que eu pensei na hora. Sempre tente pensar acima dos seus adversários, beleza, rapaziada? Vamos estar aqui e vamos ativar esse som aqui se vocês não ativaram. Reverberação beta, não sei falar, mano. Que deixa o áudio um pouco mais realista pra você estar jogando, beleza? Fica bem interessante aí. Vocês vão conseguir ouvir os caras melhor. Então ativa se não tiver ativado ainda. Tá, tem cara no meio. Levaram do meio. Só dá uma leve olhada. Vai que tem a cara aqui ainda. Não. Nice. Ó, o cara morreu palácio, rapaziada. Tem um cara ali que tá castigando todo mundo do meu time. Nossa, foi eu falar. Tá, aproveitando que ele me matou aqui, rapaziada. Vou passar um gráfico pra vocês. Quem aí já é velho aqui no canal, já conhece esses tais gráficos que são excelentes pra você estar utilizando na ranqueada de vocês, beleza? Que é basicamente, deixa eu me lembrar agora, resolução da tela é alto. Eu tô utilizando esses gráficos já faz um mês e meio, beleza? Deixa aqui ó, 8x e 16x e FPS pretendido 90, beleza rapaziada? Esse gráfico é muito bom, que registra mais bala. Eu só tô deixando aqui em gráficos full, pra vocês conseguirem assistir melhor o canal do Águia Noob. Inclusive, se você não deixou o like, deixa o like, beleza rapaziada? Que vai ajudar demais. Então é um gráfico bom que você está utilizando. Quem aí não me conhece, quem nunca viu eu mostrando esse gráfico aqui. Quase que eu peguei dois de uma vez. Boa, levei um ainda. Nossa, mano, foi por pouco que eu não levei os dois. Então foi um pouco de azar da minha parte, beleza? Vamos puxar uma deserto agora, vamos tentar passar umas dicas desse deserto. Vamos ver se a gente dá uns que é outra bonito. Vamos tentar virar a partida, rapaziada. A meta agora é virar essa partida aqui. Rapaziada, se vocês não assistiram o vídeo que eu passei ontem, é sobre uma nova série aqui no canal, beleza? Eu vou estar tirando x1 com os inscritos. Deixa eu cravar aqui. O cara não vai aparecer. Vou estar tirando x1 com os inscritos. E quem vai ganhar no x1, eu vou estar dando o promo code de faca. Vamos recuar, vamos ser mais esperto que ele. Olha o strafe, pegar a informação. Olha o cara aqui. Nossa, mano. Olha, dei prefire, rapaziada. Porque eu estava meio sem tempo aqui. Onde é que esse cara foi, mano? É um contra três? Ah, morri. Nossa, menos 72. É uma série onde eu vou fazer x1 com os inscritos. E quando alguém me ganhar no x1, eu vou estar dando o promo code, beleza, rapaziada? Vamos puxar agora o Maká. Que de ak, o pai manja. E se vocês não assistiram esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima nos cards. Conferem lá depois, beleza, rapaziada? É nóis. Vamos estar fazendo essa bang aqui, ó. Uma bang anti-rush, ó. Pegou, chegou na cara. Apareceu. Nossa, mano. Eu estou levando um azar danado. Menos 94. É isso, rapaziada. Vou dar um corte aqui. Quando o meu time inteiro morrer, eu volto. Ó, não demorou muito, rapaziada. Foi em cerca de uns 10 segundos, mais ou menos. E eu acho que a gente não vai conseguir virar essa partida, não, rapaziada. Os caras lá estão jogando bem. Eu já fiz 11 kills em pouco round. Salve para o Castavo. Vamos meter um pre-fire. Agora eu estou com uma FN Fall. Uma arma um pouco mais complicada de jogar. Eu não domino ela, não. Bang, ó. Vira a cara. Eu estou levando um azar. Não está registrando bala, rapaziada. Eu acho que é a falta. Nossa, não acredito que eu peguei uma rambão sem querer. Hum, é só muito ruim do rambão. É, mas deu para fazer um estrago nas partidas, rapaziada. Deixa eu ver mais o que eu poderia passar para vocês. Que é o posicionamento da mira. Sempre anda a altura da cabeça, beleza, rapaziada? Deixa aquele botão lá de agachar em modo alternar. Que fica bem chave. Fica bem show. Vocês não vão perder controle do spray. Muitos me pediram a mira que eu estou utilizando recentemente. Que é essa mira aqui que eu estou... Mano, se eu falar para vocês que essa mira aqui é boa. Estou me acostumando perfeitamente com ela. Estou gostando bastante de jogar com ela. Que o tamanho do ponto rezeite ali é 7.35. A espessura de linha é 5. Comprimento de linhas 15. E agora eu não vi o resto porque acabou a partida. Boa, fizemos 12 kills. Até que está bom. Está bom para o vídeo. Salve, rapaziada aí que reconheceu na partida. É nóis. Valeu, falou e um beijo. Tchau. Tchau.